Se liga meu amigo no que vou contar Carro baixo é um sonho pra se conquistar Não é fácil encarar as ruas de Brasília O som vou aumentar, é um som que contagia Não importa a suspensão, fixa o ar O importante é aparecer no canal do CH Um canal bem legal, um canal diferente Muito vídeo bacana, tá massa, vem com a gente Fui na super ok, os rodão eu coloquei Aí aproveitei, e o óleo eu troquei Meu carro tá no chão, passei na LZO Fiz a revisão, dei um grau na suspensão Passei na Fino Trato, meu carro tá brilhando Fui na melhor som, e o grave tá trovando Engato a primeira e continuo no rolê Carro legalizado pra não me aborrecer Meu note tá travando, preciso editar Passo na Jag Norte, que pra ele for matar Preciso de adesivos, hoje tem encontro Ligo na I9, pode vir, já tá pronto Preciso do meu note, ligo no meu produtor Mano velho, não esquece, traz o meu computador Continuo no rolê, sentido capital Hoje tem filmagem, mais um vídeo no canal Vai lá no Youtube, se inscreva no canal Você sempre vai ver, tem vídeo semanal Se não me descontra aí, show, show e pá Se inscreva no canal, aí FlavioCH Vai lá no Youtube, se inscreva no canal Você sempre vai ver, tem vídeo semanal Se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal